CAPÍTULO 516 – TRANSFERÊNCIA DE PODER OCULAR TRADUÇÃO, CABELOS DO MAL REVISÃO, YUNG QC, BRU NO AR O magnífico e cristalino arco-íris azul claro se entrelaçou com a poderosa luz divina em forma de corvo dourado. Na primeira metade de um tempo de respiração, o corvo dourado flamejante de três pés do santo filho de três olhos teve a vantagem absoluta devido à sua poderosa força destrutiva. Devido a isso, o raio da alma de gelo de Zaufeng estava prestes a se colapsar e se dispersar. No entanto, no momento crítico, um poderoso e frio fluxo de poder ocular foi liberado do óleo da alma de gelo, criando uma virada de mesa. Então o arco-íris azul claro feito de cristal de gelo se tornou mais condensado, frio e estável. Isso fez com que a luz divina do terceiro óleo começasse a se congelar, reduzindo bastante seu poder. A principal característica do raio da alma de gelo é sua infiltração e erosão fria, só que não é estável. Ela não tem um objetivo ofensivo, apenas o foco em restrição e congelamento. A essência da esfera da alma de gelo apareceu na mente de Zaufeng, qual se transformou em inúmeras partículas, se chocando umas com as outras. Essa esfera da alma de gelo continha muitas intenções sobre o atributo gelo. E entre eles, Zaufeng não tinha dado muita importância ao aspecto de congelamento. Mas desta vez, em frente à luz divina do terceiro óleo do santo filho de três olhos, qual contém uma poderosa capacidade de desintegração, essa habilidade de congelamento realmente veio a calhar. Com isso, as duas contraditórias técnicas de linhagem ocular se chocarão, uma tentando sobrepor a outra, sem determinar um vencedor de imediato. Um desintegrava enquanto o outro congelava. Essas eram algumas das especialidades das linhagens oculares. A propriedade da luz divina do terceiro óleo era baseada no atributo fogo, enquanto a do óleo da alma de gelo era baseada no atributo gelo. Seja em propriedades ou atributos, ambos eram opostas entre si, oferecendo uma relativa resistência uma à outra. A luz divina do terceiro óleo do santo filho de três olhos foi realmente bloqueada. Mas mesmo assim Zaufeng não tem uma vantagem. Todos os espectadores prenderam a respiração em excitação. Esta batalha era realmente uma luta entre as duas linhagens oculares mais fortes do continente. A luz divina do terceiro óleo foi realmente bloqueada por esse pirralho. Como um mero domínio da flor azul pode dar à luz a uma linhagem ocular tão monstruosa? A expressão do santo filho de três olhos ficou levemente distorcida em raiva e falta de vontade. O óleo da alma de gelo de Zaufeng não era tão profundo ou perfeito quanto a sua luz divina do terceiro óleo. Afinal, a herança ocular de sua família Jin Yang tinha uma longa história, enquanto a de Zaufeng era fruto de suas descobertas e cópias, realmente havia uma grande lacuna entre eles. No entanto, em termos de qualidade e quantidade de poder ocular, a linhagem ocular de Zaufeng era mais forte do que a do santo filho de três olhos. E foi por isso que o óleo da alma de gelo de Zaufeng foi capaz de igualar com sua luz divina do terceiro óleo. Em uma montanha distante. Que aterrorizante poder ocular! Sua quantidade de poder ocular não perde nem um pouco para a da de Senguer. Os olhos do líder da família Jin Yang brilharam em admiração e ganância. Essa linhagem ocular de Zaufeng é de fato única. Sua fonte de poder ocular é insondável e até mesmo tem a habilidade de mudar. O velho de chapéu de palha disse. Com o passar do tempo, as expressões dos dois começaram a se tornar mais solenes. No ar. A flamejante luz emitida da luz divina do terceiro óleo do santo filho de três olhos originalmente ocupava o campo de batalha, tendo uma grande vantagem. No entanto, com o passar do tempo, poucas respirações de tempo depois, o comprimento de sua luz flamejante foi sendo reduzida aos poucos. Por outro lado, o poder do óleo da alma de gelo emitido pelo óleo espiritual de Deus de Zaufeng começou a crescer, gradualmente alcançando metade do campo. Quando as duas linhagens oculares se parearam, o santo filho de três olhos ficou ligeiramente em desvantagem. Seguindo isso, a poderosa força da fonte de poder ocular de Zaufeng se condensou ainda mais, fazendo com que o arco-íris da alma de gelo se estendisse ainda mais, pressionando em direção de Jinyan Chengtian. Impossível! O santo filho de três olhos cerrou os dentes e circulou ainda mais o poder de seu terceiro óleo, fazendo seu poder ocular subir. Mas não importava o que ele fizesse, ele não conseguiu recuperar a vantagem. Ocupando a metade do campo, Zaufeng circulou ainda mais seu poder ocular fazendo com que o arco-íris continuasse aumentando a pressão. 50% 60% 70% A vantagem de Zaufeng foi ficando cada vez maior. Esse Zaufeng é realmente um monstro. Seu poder ocular está suprimindo a do santo filho de três olhos. Tuobaki e o homem de olhos fantasmagóricos se entreolharam em choque. Neste momento. Embora o vencedor ainda não estivesse decidido, a vantagem de Zaufeng claramente continuou aumentando, fazendo com que a vitória pendesse para sua direção. Quando o arco-íris alcançou três quartos do caminho, o santo filho de três olhos começou a se cansar. Realmente, o poder da luz divina do terceiro óleo era aterrorizante, mas uma habilidade tão aterrorizante requer uma quantidade também aterrorizante de energia. Como isso é possível? Como ele ainda consegue manter sua expressão séria? O santo filho de três olhos ficou incrédulo. No outro lado das crateras, Zaufeng ainda estava calmo. Era preciso saber que a força da alma de Zaufeng era quase comparável à de um soberano do reino núcleo da origem. Como a do santo filho de três olhos poderia se comparar a dele? Se essa luta se arrastasse, o santo filho perderia sem sombras de dúvidas. Santo filho de três olhos, então o vencedor já estava decidido. Zaufeng disse com um tom de sarcasmo, ainda continuando com a opressão. Ao ouvir isso, o rosto do santo filho de três olhos ficou feio e seus olhos arderão em fúria. De fato, antes da batalha, o santo filho estava absolutamente confiante, apesar de Zaufeng ser especializado em linhagem ocular, ele estava destinado a ser espancado por ele. Já por outro lado, apesar de Zaufeng também estar confiante em si mesmo, devido sua poderosa alma e mente, ele não subestimou seu oponente. Jin Yang Cheng Tian, independentemente do resultado, estou aqui humildemente desafiando a família de linhagem ocular número um do continente apenas para um aprendizado. Zaufeng sacudiu a cabeça e disse. Humildemente. Aprendizado. Vendo essa cena, os espectadores ficaram com uma expressão um tanto estranha. Embora as ações de Zaufeng na conferência do Chá do Dragão Real não sejam realmente arrogantes, mas estar aqui humildemente e para aprender, era algo um tanto demais. Humildemente aprender? Poderia ser? O homem de olhos fantasmagóricos pareceu pensar em algo e seu coração estremeceu. Na montanha distante. Que truques Zaufeng está tramando? O líder da família Jin Yang franziu a testa. Não importa o que ele esteja tramando, se isso continuar, Seng Er irá perder. O velho de chapéu de palha ficou sério. HMPH. Comigo aqui, como pode Seng Er pode perder. O líder da família Jin Yang zumbou. Chua. Sentando de pernas cruzadas, ele abriu o terceiro olho em sua testa. Sendo o pai do santo filho de três olhos, suas linhagens oculares eram semelhantes, só que a pureza da sua era bem inferior. No entanto, em termos quantidade de poder ocular, a dele excedia em muito a de seu filho. Veng. O líder da família Jin Yang juntou as mãos e as pôs na testa. De sua linhagem do olho sagrado uma linha de sangue vazou, onde se podia ver um traço de poder ocular, que se transformou em um fio de aura de fogo e atravessou o ar. Ótimo, por serem pai e filho, vocês estão ligados pelo sangue. Então através da técnica secreta da família Jin Yang, você pode transferir seu poder ocular de uma certa distância. O velho de chapéu de palha assentiu levemente, não surpreso. No instante seguinte. No campo aberto, do terceiro olho do santo filho de três olhos, uma brilhante luz dourada explodiu, emanando uma poderosa onda de poder ocular. O que está acontecendo? Que tipo de técnica secreta o santo filho de três olhos usou para que seu poder ocular aumentasse tão poderosamente? Tuobaki, o homem de olhos fantasmagóricos e companhia exclamaram em susto. Em apenas um piscar de olhos, o poder ocular do santo filho de três olhos quase duplicou. Veng. Buon. O arco-íris da alma de gelo de Zaufeng, que se estendeu até próximo do santo filho de três olhos, repentinamente foi forçado para trás por uma crescente onda flamejante de luz. O. Zaufeng ficou surpreso. Chua. Antes que a luz divina flamejante o alcançasse, uma pós-imagem de vento e eletricidade foi deixada no lugar. Asas de vento e relâmpago. De repente, nas costas de Zaufeng, um par de asas feita de vento e relâmpago surgiu, ecoando com o Yuanki dos céus e da terra, criando uma poderosa agitação de ventos e trovões. Neste momento, Zaufeng sentiu-se tão leve como uma pena e a ressonância com o Yuanki dos céus e da terra do vento e do trovão aumentar grandemente. Ele tinha a impressão de estar no centro do mundo de vento e trovões. No último meio ano, Zaufeng obteve novas compreensões e melhorias nas asas de vento e relâmpago, principalmente sua percepção em relação ao reino núcleo da origem que alcançou um novo nível. Zaufeng, não importa o quão rápido você seja, você não será capaz de escapar da minha luz divina. O santo filho de três olhos rugiu, sua expressão era sombria foi substituída por uma excitação esmagadora. Em um momento crítico, ele havia recebido a ajuda de seu pai, qual parecia conter poderoso poder ocular qual fluía com um contínuo poder de linhagem. Luz divina do terceiro óleo Com o apoio do poder ocular de seu pai, o santo filho de três olhos mais uma vez circulou seu óleo sagrado, lançando uma feroz e destrutiva luz flamejante que era quase duas vezes mais forte que antes. Zaufeng que estava no ar, de repente foi perfurado pelo invisível poder ocular tanto no mundo físico quanto espiritual, sentindo uma pressão abrasadora. Logicamente falando, uma vez bloqueado por essa técnica, era impossível se esquivar. Mas, naquele momento, Zaufeng soltou um sorriso e as asas do vento e relâmpago em suas costas se agitaram e, de repente, inúmeras e pequenas correntes de ventos elétricos criaram vibrações que afetaram até mesmo o Yuanki dos céus e da terra nas proximidades. Vox Xua As asas de vento e relâmpago vibraram, fazendo-os Zaufeng a quebrar e atravessar o vazio do espaço coberto de um poder invisível da linhagem ocular, então desaparecendo. Q Bu A poderosa luz flamejante da luz divina perdeu seu alvo, atingindo o chão. Como ele fez isso? Os olhos do santo filho de três olhos quase saltaram para fora, incrédulo. Em sua vida inteira, desde o nascimento até agora, esta foi a primeira vez que ele encontrou um gênio que pode facilmente escapar da luz divina do terceiro olho. Na montanha distante Que tipo de técnica secreta é essa? Parece conter alguns traços da lei do espaço, qual permite que ele evite diretamente o bloqueio do poder de linhagem. O líder da família Jin Yang e o velho de chapéu de palha ficaram surpresos. Sub as asas de vento e relâmpago, a velocidade e a agilidade de Zaufeng aumentaram drasticamente, rapidamente, rapidamente desaparecendo da visão do santo filho de três olhos. De repente Chua O santo filho de três olhos sentiu um arrepio nas costas, parecia que havia uma lâmina invisível cortando seu corpo, o que fez seu couro cabeludo se arrepiar. Corte penetrante do olho azul O olho esquerdo de Zaufeng mudou para uma cor azul celeste, e as asas em suas costas se agitaram, ó fazendo parecer um antigo deus da guerra. Chua Uma translúcida e enorme lâmina de vento azul apareceu do nada, cortando em direção o corpo do santo filho de três olhos. Alguns dos principais gênios presentes sentiram algo um tanto familiar. Este ataque era incrivelmente semelhante aos olhos penetrantes do céu. O que está acontecendo? Essa é a técnica secreta de minha família Tuoba, os olhos penetrantes do céu. Tuoba que se levantou, ficando chocado. No entanto, todos perceberam que o corte penetrante do olho azul de Zaufeng era uma técnica completa. Devido à integração da intenção de velocidade do imperador Feng Lei, a velocidade da lâmina de vento se tornou ainda mais rápida que os olhos penetrantes do céu. Seng Sang voou das costas do santo filho de três olhos, deixando um profundo corte sangrento de meia polegada de profundidade, fazendo-o soltar um gemido. Mesmo que ele tivesse conjurado um escudo protetor, foi tarde demais. Embora o santo filho de três olhos pudesse quebrar esse ataque, independentemente da velocidade e do poder do corte penetrante do olho azul de Zaufeng que haviam ultrapassado a da de Tuoba que, o lançamento foi muito sutil e atingiu seu ponto cego. E aí Obrigado.